A 44 tá daquele jeito que a gente ama, né? É movimentadíssima. Tem sim muita gente deixando pra comprar o presente do dia dos namorados aí de última hora. Dá tempo ainda, não vamos dizer que é a última hora não. Ainda dá tempo, tá tranquilo, pode vir garantir o presente do namorado, da namorada, do crush. Aproveita, quer conquistar aquele boy, né? Aquela gatinha, já vem pra 44 comprar o presente do namorado. E quem vai falar comigo é o Lauro Naves, ele que é o vice-presidente aqui da Associação da 44. E a expectativa tá daquele jeito, né, Lauro? É, muito positivo. Boa tarde, Luares. Boa tarde, Cristal. Todos nos assistem. Eu falo que a região da 44 é um orgulho pra Goiânia e pra Goiás. Nós estamos aqui mantendo as medidas sanitárias, mas ao mesmo tempo recebendo as pessoas pra que elas possam vir fazer suas compras de forma segura e responsável. E é isso que a gente espera. Nós estamos aqui essa semana recebendo as pessoas da própria região metropolitana, alguns compradores de fora ainda que não compraram, que vieram repôs, estão na região. Então é uma região aí que muito nos alegra. Lauro, deu um fôlego, deu pro comerciante dar aquela respirada bacana? Porque, como você disse, ainda tem quem vem de fora pra repôr mercadoria. Mas o atacado mesmo foi tipo há uma, duas semanas atrás. E hoje tá mais pra que pro pessoal de Goiânia, pro pessoal da região. O comerciante sentiu ali essa diferença nas vendas? Sem dúvida alguma. Ano passado, nesse momento, nós estávamos fechados, então as vendas eram permitidas somente na modalidade online. Esse ano não. Nós estamos aqui presencial. Recebemos há duas semanas atrás compradores de todo o Brasil pra que eles pudessem vir aqui fazer as compras, levar pra suas cidades de origem, vender. Nós tivemos aí um resultado positivo. Portanto, que essa semana ainda as pessoas estão aqui fazendo a reposição dessa mercadoria. Devem chegar hoje à noite e amanhã no decorrer do dia pra fazer essas vendas ainda pras pessoas aí no dia dos namorados. Então foi muito positivo. Nós estamos aí com a perspectiva de crescer em torno de 5% no volume de vendas de um final de semana tradicional. E os números têm demonstrado isso. Nós vamos atingir. E é muito positivo pro lojista, né? Esse lojista que estava desmotivado, estava muito receioso em relação ao fechamento do comércio. Vendo esses resultados, ele motiva e vai aí preparando a região pra novos desafios. Lauro, a associação, ela faz esse trabalho ainda de orientar o lojista com essa questão da pandemia. Porque ainda estamos em pandemia. Tem um decreto, tem uma quantidade de pessoas, né? Que pode entrar na loja e tal. Vocês fazem essa orientação ainda pro lojista? Nós temos. A Air 44 é a única entidade goiana que tem uma comissão interna de saúde que faz uma fiscalização semanalmente em todos os empreendimentos. Então nós passamos em todos os empreendimentos da região. Notificamos aqueles empreendimentos caso não estejam cumprindo as medidas sanitárias. Notificamos os lojistas, orientamos, falamos, colocamos essas publicações nas nossas redes sociais pra que as pessoas venham na região da 44 mantendo todas as seguranças. Nossos empreendimentos estão aí com as entradas aferindo temperatura, álcool sendo distribuído, recebendo no máximo 50% das pessoas internamente. E nós estamos aí contribuindo com isso. Pois é, Lauro. Obrigada. Obrigada pela sua participação aqui. E, né, desejar boas vendas aí pros lojistas. Ô, Loares, é igual quando você fala, eu falo, porque eu amo a 44. Eu tava aqui falando com o Lauro. Eu tô aqui esperando pra entrar e fica assim, nossa, que blusinha bonita. Nossa, aquele macaco. Não preciso de roupa. Não, mas tô aqui, né? Aquele negócio. Eu já deixei o cartão dentro da minha bolsa lá dentro do carro, Lauro. Pra não ter perigo, pra não ter perigo de gastar. Mas tá coçando os dedinhos pra gastar, pra digitar a senha do cartão e passar um crédito, viu, Loares? Ô, Cristal, o Lauro tava falando, eu tava de olho numa camisa branca e preta que tá lá atrás de você lá. Olha pra... Gente, é um negócio muito doido, né? Olha que camisa bonita lá, ó. A estampada? Não, essa é de listra. Você acredita que eu lembrei de você vendo essa camisa? É a outra, é a outra, é a branca com preto, a listrada branca com preto, do lado. É o de listras lá? Isso. Achei essa camisa minha cara, viu? Ah, tá, listrada. Isso. Ah, eu lembrei de você com a estampada. Não, eu gostei da listrada lá agora. Ô, Cristal, faz o seguinte, o Lauro é casado, solteiro? Como é que é a situação dele? Você é casado, solteiro? Como é que é a situação? Sou casado. Já comprou o presente? Ainda não, mas vou comprar na 44 mil. Não pergunte isso pra mim, o Lauro, que eu também não comprei, não, viu? Ô, Cristal, então faz o seguinte. Vai comprar hoje ainda, Lauro? Vou comprar hoje na 44. Ah, ótimo. Então faz o seguinte, pede para o Lauro para olhar para a nossa câmera e fazer uma declaração de amor pra esposa dele agora. Nossa, Lauro, o Lauro está falando que é pra você aproveitar a oportunidade e fazer a declaração pra sua esposa agora, ao vivo ali, ó. Ó, Laris, é um prazer imenso, sua esposa que é uma pessoa que tanto nos representa, que tanto nos enche de orgulho e faz a motivação de um homem caminhar e caminhar cada dia melhor. Então, um grande beijo pra ela, que Deus nos abençoe. O nome dela? Qual que é o nome dela? Riqueli Rosa. Riqueli Rosa. Olha, ganhando declaração ao vivo, a Riqueli, tá chique demais. Parabéns, viu? Riqueli, parabéns pra você. Tá garantida.